Com grande satisfação que nós vamos receber hoje o professor Adriano Alencar para dar o Seminário Geral do Departamento de Física da UFMG. O professor Adriano fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Ceará, sendo que o doutorado também teve uma cooperação com a Boston University, que foi onde ele foi fazer um pós-doutorado. Então, depois ele fez um pós-doutorado no Departamento de Engenharia Biomédica, na Boston University, e também foi pesquisador associado nessa mesma universidade. Ele também foi cientista do Harvard School of Public Health, na Universidade de Harvard, e também já foi visiting scholar na Universidade de Boston também. E ele é professor do Departamento de Física Geral do Instituto de Física da USP, desde 2010. E ele aceitou esse convite para dar esse seminário sobre os temas que ele tem trabalhado, né? E o título é esse que vocês estão vendo, Termodinâmica em Sistemas Biológicos, Corpo Humano, Células e Proteínas. Então, professor Adriano, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, por favor, fique à vontade aí para iniciar o seu seminário, tá certo? Eu queria inicialmente agradecer o convite da Carol, e aqui agradecer o Pablo pela apresentação. Realmente é um prazer imenso estar fazendo esse seminário, essa palestra aqui para a Federal de Minas Gerais, um local que eu guardo com muito carinho aqui. Tenho grandes amigos aí no departamento, então realmente é um prazer grande estar aqui. A Carol falou para fazer uma apresentação, algumas coisas, colocar algumas coisas muito básicas, então eu vou começar falando um pouco de termodinâmica, né? Então a gente vai começar na parte de termodinâmica e aí depois a gente vai ver algumas aplicações em sistemas biológicos, especificamente no corpo humano, células e proteínas. Então, se a gente for ir para trás, né? Vendo o tempo, a cronologia, em 1931, as primeiras conexões entre física e biologia veio aí lá em 1931 com nada mais, nada menos que Paul Dirac, que escreveu algo no seu livro, no seu artigo de mecânica quântica, que existiam vários problemas a serem resolvidos em física básica para depois a física atingir problemas mais complexos, que são problemas relacionados à vida, problemas relacionados ao corpo. Em 1944, o Schrodinger apresentou em seu livro clássico, What is Life? As primeiras indicações da possibilidade de ter um DNA. Então, quem levantou essa bola do DNA foi nada mais, nada menos que o Schrodinger, onde foi descoberto quase 10 anos depois, o DNA foi descoberto quase 10 anos depois. Um marco que a gente tem nessa interface de física e biologia, um dos marcos, é a mecânica celular. A mecânica celular, óbvio que essas interfaces começaram antes do ano 2000, mas no ano 2000 foi realmente estabelecido essa área de termodinâmica celular, a área de mecânica celular. E com esse livro, não na realidade com esse livro, mas esse livro é um marco também na área de mecânica celular, e que faz muito essa interface entre física, química e biologia. E uma das constatações relatadas por esse livro, do Dennis Discher, é que existem poucas pessoas que são efetivamente treinadas nos campos de física, química e biologia e conseguem fazer essa ponte. Essa ponte não é uma ponte trivial, porque você precisa ter conhecimento nas três áreas, ou pelo menos em duas delas, para você trabalhar com essa interface. Então, é importante você estar em uma área, você ter parceiros na outra área, e saber dialogar de uma área com a outra, e é um pouco sobre isso que a gente vai tratar hoje. Nós vamos começar bem, 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 bem do básico, saindo de um sistema mecânico simples, que a gente tem um sistema mecânico, a gente aprende no curso básico de física 1, que você tem a energia total de um sistema, é dado pela energia potencial, mais a energia cinética, que está representado por isso aqui. Eu tenho a energia cinética, a energia potencial, e isso aí vai dar a energia total de um sistema mecânico. Quando a gente vai para um sistema termodinâmico, aí o que você tem é uma estrutura como essa, onde a energia vai estar associada também ao movimento molecular dos gases ou moléculas que estão presentes naquele seu sistema termodinâmico. E aí, usando a teoria cinética dos gases, você coloca a energia cinética, a energia cinética média, aplicando a equação do gás ideal, juntando essas duas equações, a gente chega na equação da energia interna de um gás monoatômico, que é dado por 3 meios de NKBT, onde cabe a constante de Boltzmann, manter temperatura N, o número de moléculas, e esse número 3 está associado ao número de graus de liberdade dos elementos presentes, no caso aqui, átomos ou moléculas, presentes no sistema em questão. Quando nós vamos para um sistema que não é monoatômico e é poliatômico, nesse caso que eu coloquei aqui, é um sistema diatômico, você aumenta o número de graus de liberdade, agora você tem dois tipos de rotação, e aí, usando a teoria de equipartição, que eu também não vou entrar em detalhes, mas usando a teoria da equipartição, chegamos à energia interna de moléculas diatômicas, no caso esse aqui, diatômica, e isso aqui, poliatômica, onde F é o número de graus de liberdade da sua molécula poliatômica. No caso aqui, 5 seria um diatômico como esse, onde você tem os 3 graus translacionais e 2 rotacionais, que a gente vê aqui. Quando a gente agora olha esses átomos, essas moléculas, elas também interagem entre si. Então aqui, no caso, você tem, além das forças da interação própria da energia interna de cada uma das moléculas, onde você tem os 3 graus de liberdade, mais os 2 rotacionais, agora você acrescenta também forças intermoleculares. Nesse caso, eu mantive a equação que a gente tem aqui do gás monoatômico, essa aqui seria a do gás diatômico, e aqui eu estou mostrando a tabela para a gente ter um pouco de uma ideia, um gráfico, para a gente ter um pouco dessa ideia, do que representa a energia total de um sistema como esse. No caso aqui, eu tenho um gás monoatômico, onde eu tenho apenas energia translacional, aqui eu tenho a energia de um gás diatômico, onde você tem as energias translacionais e energias rotacionais e vibracionais, e aqui, no caso, quando a gente coloca o potencial de interação, a energia de interação entre as moléculas. E aqui, só para a gente ter uma ideia desses números, se eu pego essa equação aqui, eu tenho 3 meios, se eu coloco apenas uma molécula e eu faço U dividido por KB, eu coloco U dividido por KB, eu tenho basicamente 3 meios de NT, N é 1, aqui vai ficar 3 meios, se eu coloco a temperatura de 300 graus, eu tenho para um gás monoatômico, que esse número aqui vai ser em torno de 450 K. Então, essa energia sobre KB vai dar em torno de 250 K. Se eu pego agora para um gás diatômico, isso aqui vai estar em torno de 750 K, que está aqui representado por isso. Esse outro termo em laranja, esse outro termo que está aqui, essa outra parte que está aqui, seria, no caso, a energia potencial intermolecular, que aqui eu tenho um gráfico, um gráfico, uma tabela, mostrando quanto seria o valor dessa energia para o gás de hélio, ou seja, é quase que repulsivo, ou quase que repulsivo, é muito baixo, um valor muito baixo dessa energia, é 11 comparado com 750, ou seja, um número muito baixo. Quando a gente vai para o metano, já vai para a ordem de 250, essa parte amarela, ou seja, seria um pedaço mais ou menos desse tamanho, seria um gráfico que estaria mais ou menos aqui, nesse pedaço aqui, seria o metano em torno disso, e quando você tem, por exemplo, a molécula de água, que aí você tem uma forte interação intermolecular via pontos de hidrogênio, dentre outras interações, você tem aqui um valor muito maior da ordem de 2400. Então a gente está vendo simplesmente essa ordem de grandeza para a gente ter um pouco de ideia do que está acontecendo dentro do nosso corpo. Obviamente não temos gases monoatômicos no nosso corpo, mas a gente vai ter estruturas que são dessa ordem de atômicas com fortes interações devido principalmente à presença de água dentro do nosso corpo. Adriano, você desculpa, eu posso interromper? Claro, por favor. Agora, essa energia de interação, ela não seria negativa? É isso que eu não estou entendendo. É, na realidade, tudo isso aí está negativo, eu estou só colocando como ordem de grandeza. Tá, não, tá bom. Basicamente, ordem de grandeza, eu estarei falando em modo disso aqui. Exatamente, mas sim. Nos próximos gráficos, a gente vai ver isso, que eu vou apresentar realmente esses números de forma absoluta, fazendo alguns cálculos, e a gente vai ver que é negativo. Mas quando a gente fala nessa equação aqui, estamos falando mais ou menos em módulo dessa dimensão aí. Obrigado. Então a gente tem aqui as três leis da termodinâmica, eu vou simplesmente falar de forma muito rápida, eu tenho que... a primeira lei, a gente fala da conservação de energia, a segunda lei da termodinâmica, a gente está falando de espontaneidade, os processos que são espontâneos, e a terceira lei dá um número para dizer o seguinte, quando a gente vai para zero, essa entropia vai para zero. Então, sobre conservação de energia em termodinâmica, energia não é destruída nem criada, a energia simplesmente muda de forma. Então, o que a gente tem de energia, a energia não vai sumir, não vai aparecer, ela simplesmente vai ser transformada. Então, a pergunta é, o que é que ocorre durante uma reação química? Toda a nossa energia, do nosso corpo, vai vir dessas reações químicas, e aí, em uma interação entre moléculas, a gente vai ter ligações covalentes, cínicas, ligações hidrogênio, Van der Waal, e aí, dentro de uma reação química, essas interações vão ser alteradas e vão por uma interação mais fraca ou mais forte, dependendo do tipo de conversão energética, e aí, parte da energia é utilizada para essa conversão, parte da energia é liberada. Então, por exemplo, aqui agora aparecemos os valores negativos que o Pablo tinha mencionado, no caso de uma ligação covalente, nós temos aqui a distância intermolecular, por exemplo, de dois átomos, no caso aqui de hidrogênio, e aí, quando eles se unem, a gente vai ter esse estado mais estável que é, energeticamente, a gente tem aqui uma queda de energia em torno de 436 kJ por mol e a ligação é feita. Então, no momento que essa ligação é feita, ele está aqui, estado energético, se eles estão distantes, eles têm estado energético zero e aí, quando eles se juntam, 436 kJ por mol de energia é liberado para o sistema. Isso aqui é uma ligação covalente, mas a gente também tem essa atração intermolecular que é mais fraca do que a covalente e pode ser dado, pode ser representado pela equação do Leonardo Jones, mas a gente vai ter algo também muito parecido com esse formato e aqui você tem também uma liberação de energia quando você tem a formação dessas moléculas, quando elas se juntam e ficam próximas ou das outras, tem também o mesmo tipo de efeito. Então, existe energia liberada quando essa ligação é formada, isso em termos de biologia e química, isso é representado pela entalpia, é o potencial termodinâmico mais utilizado para esse tipo de situação, porque você tem a energia interna, é a energia necessária para formar um sistema termodinâmico, mas a entalpia a entalpia também calcula o espaço, você cria um sistema, ele abre um lugar no espaço, então ele também computa o trabalho realizado para expandir o espaço para a formação daquela nova molécula ou, no caso, se a reação química reduz o espaço, você também tem o trabalho associado a essa mudança no espaço físico necessário para a reação acontecer. E aí, no caso, se a pressão se mantém constante, você tem basicamente que a entalpia é igual ao calor liberado. E aqui eu tenho simplesmente um, só para também ter, para a gente também estar sintonizado, o que a gente tem é que um gráfico como esse, onde você tem um estado inicial e um estado final e normalmente tem uma energia de ativação e aí é o que a gente vai trabalhar aqui. Bom, eu quero falar aqui, eu vou começar, já que a gente está falando de sistemas biológicos, eu vou começar a falar sobre a entalpia de formação e da molécula de glicose. O que é que a gente tem? A molécula de glicose está aqui, ela tem esse tipo de, que é a equação da molécula de glicose e a reação típica que é a reação de combustão da glicose é dada com a associação da glicose com seis moléculas de oxigênio. E aí vejo que para você ter essa reação você tem que inicialmente quebrar a molécula de glicose e reassociar. Esse processo gráfico aqui simplificado, você quebra as moléculas, na realidade não necessariamente isso vai acontecer na combustão dessa forma, mas isso aqui é a forma que a gente usa para calcular. Então você sai da molécula completa e aí vai para as moléculas como elas aparecem no seu estado natural. E aí está aqui, isso aqui seria a entalpia zero. No caso, esse 1271 é a entalpia de formação da glicose mais do oxigênio. Então você tem que na realidade essa aqui a entalpia de formação é zero. O oxigênio porque isso aqui o oxigênio já é encontrado da natureza nesse formato aqui. Então você tem a entalpia de formação da glicose que é dada por esse valor aqui que é 1270 e agora você tem a queda de energia para a formação da reação pós-combustão que seria seis moléculas de gás carbônico mais seis moléculas de água. E aí nessa queda você tem 4075 quilojoules por mol só que ele gastou 1.271 para sair daqui e vir para cá então você tem esse gap aqui que é 2.804 quilojoules por mol que é para você sair dessa situação para essa situação. A gente pode fazer o mesmo tipo de cálculo para sacarose e gordura em geral por exemplo azeite ou óleo os óleos em geral e a gente tem também o mesmo cálculo esse aqui esse número aqui esse número aqui é igual a esse porém a gente vê uma diferença nos outros números em relação a sacarose e em relação ao ácido graxo especificamente a sacarose veja que é quase o dobro aqui entre eles então na realidade ele aqui esse número aqui é aparentemente o dobro porque simplesmente a sacarose tem o dobro do peso molecular que a glucosa quando a gente faz a divisão pela massa eles vão dar muito equivalente a esses dois e aqui você tem o da gordura em geral quando a gente coloca isso numa tabela a gente tem aquela entalpia de formação que eu já tinha comentado isso aqui é a combustão é a energia liberada durante a combustão quando você queima a glicose quando você queima a sacarose ou quando você queima uma gordura então aqui é a entalpia de combustão aqui é a massa molar desses elementos e aí quando você divide um pelo outro você tem energia por grama então veja que isso aqui é a energia por grama de cada um desses componentes e aí veja que a gordura é a forma mais compacta mais massiva de você armazenar energia e é exatamente como o nosso corpo armazena então o nosso corpo armazena energia na forma de gordura simplesmente porque é a forma mais compacta de armazenar energia a forma orgânica mais compacta e aí só pra gente ter uma ideia eu fiz essa brincadeirinha você pega uma garrafa de Pinot Noir que eu curto bastante se você pegar ele vai ter 13,5% de álcool isso dá 101ml por garrafa fazendo uma regra de 3 e combinando isso aqui é equivalente a 80ml de óleo de cozinha então assim dá pra ter uma ideia de que se você consome álcool você também vai estar consumindo energia e vai estar obviamente consumindo energia e isso aparece nas tabelas nutricionais que é o que a gente chama de combustível macroscópico então aqui eu tenho os mesmos elementos que eu já apresentei esses 3 elementos aqui eu já apresentei e aí tem outros 2 que eu não tinha apresentado mas estão aí na forma de uma tabela pra gente acompanhar no caso o carboidrato é uma das nossas fontes mais fontes também de energia que a gente obtém isso aqui é o chamado o que eu denominei aqui de um combustível macroscópico tá e aí eu tenho aqui o combustível macroscópico como eu tinha mencionado e aí eu tenho o combustível microscópico o combustível microscópico é aquele que é utilizado efetivamente pelas nossas células pelo nosso corpo tá o nosso corpo é vai pegar esses elementos ou carboidratos ou outros ele vai basicamente quebrar transformar esses elementos em ATP que é a moeda efetivamente de uso a moeda energética efetivamente de uso dentro do nosso corpo e aí tá a famosa molécula de ATP a molécula de ATP ela pode ser quebrada em você pode quebrar essa ligação e aí você fica com uma DP porque a ATP é adenosina trifosfato e eu posso quebrar isso aqui e ficar com esse pedaço e aí eu ficaria com adenosina de fosfato ou eu posso quebrar aqui e eu vou ficar com adenosina monofosfato com fosfato apenas e aí essas ligações elas podem ser quebradas aqui tá uma exemplificação o que acontece é que ela quebra e libera energia e aí você quebra essa ligação e aí você fica com uma estrutura como essa que eu tinha originalmente o ATP e agora eu tenho o ADP e aí no momento que eu quebrei eu liberei energia nessa situação aqui tá a reação essa reação ela é ela libera uma energia de Gibbs aproximadamente em torno de 34 e aqui novamente eu falo em Gibbs porque agora existe entropia envolvida tá então não é mais só entalpia porque ele não só quando acontece uma reação desse tipo não só ele precisa de um novo espaço mas também ele altera a entropia da região onde ele tá o que efetivamente vai estar associado a níveis energéticos entrópicos e por isso que existe essa diferença essa diferença você não consegue precisar exatamente quanto de energia é liberada nessa reação porque você tem um termo entrópico e esse termo entrópico vai depender da situação por exemplo se tem mais magnésio se tem mais outros elementos que vão se associar com esse fosfato e reduzir a entropia ou aumentar a entropia dependendo do contexto que você está trabalhando então esse termo entrópico faz com que agora eu tenha um leque de energia liberada durante essa reação aqui e aqui eu estou simplesmente colocando uma tabela porque isso aqui vai estar associado com essas quebras dessas ligações simplesmente para a gente ter uma ideia aqui eu coloquei uma tabela o importante disso aqui é só para exemplificar esse efeito da entropia eu coloquei aqui isso aqui é um dado experimental onde está se mensurando esses valores e aí veja que o T delta S está aqui da ordem de 4 ou 5 quilocalorias por mol na realidade que tem quilocalorias por mol a unidade está diferente tem que fazer a conversão por um fator de 4 e aí vai dar justamente esse leque aqui esse leque de flutuação que a gente tem aqui nesse caso especificamente ele fez o experimento fazendo a quebra de ATP na presença do magnésio ou não só para a gente ter uma ideia dessa parte entrópica o que está acontecendo aqui bom só um segundo aqui passei rápido demais ok isso aqui era o que eu já tinha descrito isso aqui já foi apresentado anteriormente e o que eu fiz aqui foi um esquema do que acontece agora no corpo essa reação aqui é uma reação de combustão se você pegar a glicose e efetivamente queimar queimando ela e você vai ter essa liberação da energia só que no corpo não é uma queima tão trivial você vai tem vários processos que sai da glicose com piruvato oxidação aeróbica você tem o ciclo de Krebs fosforilização oxidativa etc e aí você faz esse delta aqui e aí você vê que nessa reação esquemática da glicose você produz entre 32 e 36 ATPs novamente dependendo daqueles termos entrópicos que vão contribuir no momento que você está fazendo a reação então entre 32 a 36 eu coloquei aqui só para a gente exemplificar eu coloquei aqui entre 32 e 36 aqui que é o número de moléculas criadas de ATP aqui a energia entre 28 e 34 e aí eu tenho em torno entre 900 e 1200 quilojoules por mol que é a energia que a gente efetivamente produz então veja que isso aqui é a energia da combustão se você conseguisse aproveitar 100% da glicose isso aqui é a energia que efetivamente o nosso corpo traz que é em torno de 40% de eficiência em relação a queima total então veja que imediatamente a gente tem uma situação que o nosso corpo na hora de converter glicose em ATP tem uma eficiência de 40 se eu coloco aqui 100 para 100 watts que é basicamente por exemplo uma dieta que é uma dieta considerada padrão em torno de 2000 kcal isso aí dá equivalente a 2400 watts por hora ou seja o nosso corpo vai estar gastando é uma máquina que vai estar ali em torno de 100 watts a nossa potência média diária novamente para uma dieta de 2000 kcal só que aí desses 2.000 2.000 calorias desses 100 watts 60 watts está sendo desperdiçado na forma de energia por isso que nós temos nosso corpo aquecido porque está liberando isso se a gente começa a correr obviamente o número passa de 100 para 150 200 ou até 500 e aí você tem uma regra aproximadamente similar a essa e aí você tem essa dissipação de energia então aqui no caso do que eu tinha falado um corpo numa situação fria a gente está liberando em torno de 60 a 80 watts Oi Gustavo Adriano tem uma pergunta desculpa interromper mas por que a glicose você falou que a forma mais compacta de energia para armazenar eram as gorduras os lípidos por que que na hora de consumir a energia é a glicose que vai primeiro porque assim na realidade o que é que o nosso corpo faz a glicose é um mecanismo que a gente na realidade você pega gordura transforma em glicose e essa glicose é que é utilizada a gordura é uma forma de estocar energia então assim o nosso corpo trabalha muito bem com glicose ou com o segundo que é o piruvato então você vai ter esses mecanismos de estocar é como se a glicose fosse uma coisa rápida mas por exemplo se você ingere uma barra de chocolate isso aí vai para a corrente sanguínea praticamente de forma muito rápida e aí o corpo não vai conseguir utilizar aquela glicose imediatamente só que a glicose ficar na corrente sanguínea é perigoso para o nosso corpo e aí ele transforma em gordura e aí transforma em gordura para armazenar e aí quando você precisa ele pega a gordura quebra a gordura transforma em glicose joga na corrente sanguínea e aí o corpo aproveita então a glicose é a a moeda vamos dizer assim maior que o nosso corpo utiliza para essa conversão então a gente não utiliza diretamente o óleo algumas é possível aí eu não sou não sou biólogo não conheço a fundo todos esses 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 mecanismos é possível que o nosso corpo tem algum mecanismo de extrair direto do óleo para o ATP até onde eu saiba não carboidrato glicose tudo é transformado quer dizer carboidrato e óleo é transformado em glicose e aí a partir daí é utilizado até onde eu saiba funciona assim ou seja desde o ponto de vista termodinâmico você tem muito precisa de muitos mais processos para chegar a queimar a gordura os óleos né isso isso e aí você tem inclusive já entrando na área nutricional você tem o nosso corpo armazena essa gordura de várias formas umas formas mais sólidas umas formas mais líquidas umas formas então você tem formas diferentes de armazenar essa gordura de tipos de gorduras diferentes de formas de cadeias que essas gorduras são armazenadas e que você tem facilidade de tirar ou não então você tem por exemplo é quase como se você tivesse um fundo de renda fixa curto prazo e longo prazo então ele ele joga ele tem uma gordura que ele fica ali que é muito mais complexo pra você tirar do corpo né que é quase um estoque que você só vai tirar no desespero né então ele o nosso corpo faz um pouco isso né e vai colocar umas gorduras que você dificilmente vai conseguir tirar outras mais fáceis outras mais fáceis então você começa os processos funcionam mais ou menos assim tudo bem obrigado de nada e aí o que a gente tem aqui a gente tem o corpo na forma quando a gente tá numa situação fria né que é mais ou menos o que eu descrevi e quando você tá por exemplo numa situação de fazendo correndo etc veja que a gente joga pra fora do nosso corpo em torno de 500 watts de calor que você vai tá jogando durante uma você tá fazendo uma atividade física mais radical isso aqui é equivalente a uma torradeira elétrica né a energia que você libera na torradeira elétrica ou seja o nosso corpo realmente tá como uma máquina térmica jogando uma quantidade de calor gigantesca tá a maior parte dessa energia diferentemente muita gente pensa é na forma de radiação você libera isso na forma de radiação e não é o suor o suor já é uma 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 segunda ou terceira instância de de liberação de calor a gente libera muito pela forma de né radiação infravermelha é pela respiração quando você joga ar umedecido e a terceira opção é o suor já é então você começa a suar muito tempo depois de você tá com esses 500 com esses 500 watts liberando esses 500 watts e aí a partir de um momento o nosso corpo não vai dar conta de liberar isso tudo e aí começa a puxar outros mecanismos então eu simplifiquei o corpo de um mamífero nesse nesse formato aqui sistema circulatório aqui seria uma célula só pra gente se exemplificar sistema digestivo sistema respiratório sistema renal só pra gente ter uma ideia um pouco do que tá acontecendo e aí você tem por exemplo a gente come ele vai pro aparelho digestivo basicamente no aparelho digestivo você quebra as moléculas quebra as macromoléculas e joga isso aqui dentro da corrente sanguínea que são basicamente água íons os monossacarídeos os ácidos graxos aminoácidos peptídeos etc você quebra e joga de forma disso o que você não consegue quebrar ele sai em termos nas fezes e aí parte desse material entra dentro da célula e eles vão entrar dentro da célula por processos que podem ser ativos ou passivos ou processos intermediários a gente vai ter alguns processos intermediários que é eu vou descrever aqui e é basicamente nesse tipo de transporte onde a maior parte da energia do nosso corpo a maior parte da energia que a gente gasta a gente gasta uma quantidade grande de energia simplesmente fazendo esse transporte de íons esse transporte de moléculas para dentro e para fora da célula então você tem por exemplo que o sódio ele vai entrar em uma forma que é chamada antiportador um antiportador que é uma forma de transporte também vai ter os canais de sódio vai ter vários tipos de processos a água entra por gradiente osmótico a glicose entra por um cotransportador que a gente vai discutir daqui a pouco bom uma vez que uma vez que os alimentos entrem tem as reações metabólicas aqui você libera você libera água libera uréia libera CO2 e você precisa do oxigênio isso aí é feito pelo sistema respiratório então a gente respira em torno de 21% de oxigênio libera 5% de CO2 e 16% de O2 e aqui estão as trocas energéticas as energias que entram e saem pelo sistema respiratório as energias que entram e saem pela quer dizer no caso saem apenas pela pele e aqui do metabolismo celular e do trabalho então basicamente são essas trocas energéticas isso aqui resume um pouco a termodinâmica do nosso corpo que é a entalpia calor entrando calor aqui na forma de solventes materiais e etc então basicamente você se alimenta e se você consome mais energia do que produz você ganha massa se você libera mais energia do que tem você perde massa e é basicamente isso que a gente sobrevive bom o nosso grupo trabalha nós trabalhamos com mecânica celular a gente trabalha com mecânica pulmonar a gente trabalha com mecânica cardíaca a gente trabalha com transporte celular e aqui está o exemplo de uma célula então a gente faz um pouco dessas coisas o nosso foco maior atualmente na parte experimental é na mecânica celular e na parte teórica a gente trabalha muito mais na parte de transporte celular então temos essas duas linhas essa linha teórica essa linha experimental e o nosso grande interesse aqui é fazer uma união da nossa do que o nosso grupo faz na parte teórica com o que existe na parte experimental aqui a gente tem um exemplo de uma célula que é basicamente em vermelho aqui são os microtúbulos aqui em azul é o núcleo e em verde é o as actinas os filamentos de actina que formam a crosta a estrutura celular mais forte é dada por essas fibras em verde aqui os microtúbulos são comparados a uma estrutura como essa trazendo só para o entendimento isso aqui é um modelo chamado tensegrity e você tem aqui essa maia aqui seria no caso os filamentos de actina e aqui seriam os microtúbulos e veja que uma estrutura como essa amorfa ele consegue manter uma estrutura fixa por tensão que está acontecendo entre esses polos aqui da estrutura celular então veja que a célula tem a superfície sob tensão essa tensão está nas fibras de actina e aí você pode imaginar facilmente que se você quebra um red node dessa linha de percolação aqui você quebra um red node aqui ele vai simplesmente ter uma movimentação abrupta e as ligações podem ser refeitas podem ter uma contração que aí faça essa fibra voltar a ser o que era então isso aí vai estar acontecendo continuamente dentro da célula você vai estar quebrando essas ligações e refazendo essas ligações e aí a célula vai estar remodelando e aí rapidamente eu quero falar um pouco sobre o transporte o que você tem é o transporte é o que a gente chama de simporte e antiporte que aí você tem por exemplo no simporte você tem a passagem de um de por exemplo sódio você tem excesso de sódio aqui tem um gradiente de sódio positivo daqui pra cá então o gradiente de sódio positivo faz essa movimentação porque ele vai a favor do gradiente e aí junto com ele ele passa uma molécula de interesse como por exemplo a glicose no caso do antiporte é a mesma coisa você tem como se fosse uma roldana que o gradiente de um de um soluto tipo sódio etc faz com que passe de um lado pra outro a favor do gradiente e aí puxa contra o gradiente o outro material de interesse então veja que isso aqui tá acontecendo o tempo todo e você tem essas como se fossem as roldanas que usam o gradiente de um pra puxar outro material contra o gradiente desde que a energia o saldo energético total seja no caso você esteja liberando energia pro sistema porque você tem que manter esse equilíbrio eu vou passar isso aqui rapidamente porque na realidade senão não vai dar muito tempo de a gente continuar a gente pode usar mecânica estatística pra fazer resolver problemas como esse onde a gente tem as conformações da mecânica estatística mas eu vou falar apresentar apenas esse slide aqui onde eu tenho por exemplo a energia do soluto espalhado no meio e aqui eu tenho mais a energia de ligação então aqui eu tenho uma equação que eu tenho L elementos soltos em solução e aqui no caso L menos 1 na solução e 1 ligado e aí se eu tenho a energia de ligação e essa energia do elemento em solução a gente pode usando princípios de mecânica estatística chegar a uma função de equipartição e ter a probabilidade dessa ligação acontecer e dessa ligação desfazer usando mecânica estatística a gente usou um modelo como esse no caso isso aqui é ainda continuação do exemplo isso aqui é um dado experimental que eu tenho aqui um canal iônico ele tem dois estados ele tem a energia do estado fechado a energia do estado aberto e eu posso calcular a probabilidade dele estar fechado ou a probabilidade dele estar aberto isso aqui é corrente elétrica isso aqui é no tempo e aí você vê aqui no caso aqui é íons negativos então aqui ele está fechado tem um fluxo parado praticamente de passagem de corrente e aqui você tem agora o canal está aberto canal fechado canal aberto isso aqui é uma coisa probabilística e vai ter vai estar associado com essas equações aqui que você pode aplicar então ele vai ter o canal aberto fechado isso vai estar acontecendo continuamente e aí você tem usamos equações como essa para explicar a passagem de lactose pela membrana celular que é basicamente isso aqui representa um pouco esse transporte celular onde você tem aqui no caso da lactose sendo transportada junto com esses íons esses prótons essa água protonada que é ciclicamente bombeada usando uma bomba de ATP então aqui eu tenho uma bomba de prótons que está jogando mantendo o gradiente alto aqui e baixo aqui esses prótons tendem a voltar pelo simples fato de ter um gradiente grande aqui e aí junto com ele essa molécula essa proteína portadora ela usa essa energia para transportar isso aqui contra o gradiente de energia contra o gradiente da lactose então aqui tem menos lactose do que aqui dentro e mesmo assim ela passa utilizando a energia armazenada na forma desse gradiente de prótons fizemos um modelo em que a gente usa a energia da formação então você tem seis estados essa proteína pode estar em seis estados a gente calculou a energia de cada um desses estados a energia aproximada colocamos dentro de um modelo de Monte Carlo isso aqui é o que é esperado do ponto de vista de ligações químicas então a gente tem as ligações químicas a gente diz que cada uma dessas aqui ligações fazendo cálculo ele vai ter esse leque de energia para cada um dos seis estados e aí colocamos isso no modelo de Monte Carlo para resolver esse problema e aí encontramos esses valores e você pode representar esses valores aqui na fração de lactose no caso dentro do citoplasma e fora do citoplasma e aí você vê que com o tempo nos passos de Monte Carlo ele vai chegando ao equilíbrio e aqui a fração de prótons também dentro e fora e aí podemos comparar isso aqui com dados experimentais e encontrar o quanto vale um passo de Monte Carlo no caso a gente encontrou que 10 elevado a 5 passos de Monte Carlo vai equivaler em torno de um segundo na vida real transportando isso aqui para dados experimentais a gente consegue um ajuste quase perfeito dos dados experimentais em relação à simulação outro exemplo que a gente eu vou tentar ser breve outro exemplo que a gente trabalha em termos de célula é o posicionamento isso aqui são esferas magnéticas esferas ferromagnéticas mas no caso o magnetismo aqui não faz tanta diferença nesse problema específico a gente coloca isso aqui isso aqui é uma célula superfície de uma célula a gente coloca esses materiais e a gente consegue monitorar a posição desses materiais ao longo do tempo e o que a gente fez foi comparar isso aí serve como um probe igual ao que acontece por exemplo se você colocar um probe na superfície da terra e medir terremoto então a gente está lá observando a movimentação e a gente observa se tem alguma movimentação anômala lá dentro só para nível de entendimento aqui você tem a terra aqui a crosta terrestre em torno de 15 km em relação a 6.000 km de diâmetro uma razão de aspecto em torno de 1 sobre 1 sobre 400 450 a célula a gente tem mais ou menos a mesma coisa a gente tem a membrana celular em torno de 4 nanômetros a dimensão dela em torno de 2 micrômetros o que dá uma razão de aspecto em torno de 1 sobre 2.500 ou 1 sobre 500 aqui está os nossos probes dentro de uma célula quadrada e aí a gente pode observar a movimentação desses probes essa célula está viva a gente observa a movimentação desses probes e aqui em esses círculos aqui representam os movimentos anômalos ou seja quando a gente tem uma movimentação abrupta muito acima da média esperada para aquela célula essa movimentação abrupta está caracterizada aqui quando ele desvia de uma gaussiana isso aqui seria uma gaussiana quando ele desvia dessa gaussiana a gente tem esses movimentos abruptos e aí a gente comparou isso com um terremoto na célula então aqui eu tenho um terremoto a energia liberada por um terremoto em relação à frequência disso acontecer ele tem uma linha reta isso aqui é a lei de Gutenberg and Richard e no caso da célula a gente pode observar que nessa região aqui a gente também tem uma lei de potência da ordem de 0.5 inclinação em torno de 0.5 a segunda regra do terremoto é a clusterização terremotos não são aleatoriamente espalhados pelo mundo ele tem a região que são realmente as regiões onde você tem as placas tectônicas se movimentando e aí na célula também a gente observa essa clusterização não vai dar tempo de explicar mas o que a gente tem é que se fazendo a conta com esse dado das células se fosse completamente aleatório seria uma curva como essa e o que a gente observa é uma curva como essa ou seja mostrando isso aqui mostra eu não vou entrar em detalhes exatamente o que está acontecendo esses fenômenos não acontecem em posições aleatórias eles acontecem de forma clusterizada e aqui eu tenho um exemplo de outro fenômeno que acontece nos terremotos que é a clusterização espacial ou seja quando acontece um terremoto grande acontecem outros pequenos na região próxima e aqui está no caso do que aconteceu em Fukushima eu tenho aqui o terremoto principal e aqui em cores são os dias que sucedem o terremoto principal e as cores são outros terremotos que aconteceram em outras localizações nos dias seguintes a mesma coisa acontece na célula também não vai dar tempo de explicar em detalhes porque essa parte seria uma palestra só sobre esse assunto mas também conseguimos mostrar que existe uma clusterização espacial isso aqui é a probabilidade se essa linha se fosse a linha reta se fosse completamente aleatória e a gente vê que no caso desses eventos acontecem fora do que seria completamente aleatório então eles vão acontecendo isso todavia se você retira o ATP da célula se você faz farmacologicamente você retira o ATP da célula veja que ele cai exatamente do que esperado por um movimento completamente aleatório então ele tem que ir completamente aleatório quando você não tem ATP ou seja a movimentação está normal mas na presença do ATP que você tem essas reações que você tem as tensões que são aplicadas na parte muscular da célula aí você tem essas tensões que são equivalentes às tensões provocadas pelo movimento das placas tectônicas na terra e aí você tem efeitos que saem do que seria esperado o que seria a equação de Ohmore então nós conseguimos mostrar esse material que as três leis a gente chega a números que lembram os números do terremoto e eu vou pular essa parte aqui porque não vai dar tempo e eu vou mostrar também outra técnica que a gente trabalha que mede a força então isso aqui é uma técnica chamada microscopia de força e tração onde quando a célula está aqui quando você tem uma tensão ela deforma o substrato e aí ela deformando o substrato você observando o substrato você vê a força que ela faz no substrato então quando a célula contrai que ela deforma o substrato se você está acompanhando o substrato você vê o efeito e a força que ela está fazendo no substrato então você consegue saber a força celular isso aqui é um exemplo do que está sendo feito então aqui é uma célula cardíaca que está pulsando então essa célula cardíaca que está pulsando e aí você vê quando ela faz uma força o sistema detecta uma força justamente nessa região aqui e ela está fazendo uma força entre esse ponto e esse ponto aqui isso aqui é a força agora no tempo então aqui eu tenho o tempo em segundos eu tenho a força oscilando isso aqui a célula está sem nenhum tipo de tratamento na hora que eu coloco isoprotelenol que é uma espécie de adrenalina celular ela começa a bater de forma mais rápida e a gente consegue monitorar os dados como tanto a amplitude quanto a frequência de oscilação e etc a gente consegue extrair vários dados das células aqui é novamente quando eu estimulo eletricamente eu não sei se vocês estão escutando o barulho e esse pip 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 é uma descarga elétrica que eu estou colocando entre esses dois polos e a célula está entre esses dois polos a célula está aqui no meio e aí quando eu dou uma descarga elétrica ele também faz a contração isso aqui é uma célula que está uma célula cardíaca que foi colocada num prato de dish e aqui é um conjunto de células então aqui você tem um conjunto de células cada unidade dessa é uma célula cardíaca e agora vocês vão ver que quando eu aplico um campo elétrico entre elas ou um choque entre elas ela pulsa quando eu paro de dar o choque ela para de pulsar o pip é a hora que eu dou uma descarga elétrica parei a carga voltei bom e com isso eu encerro a minha apresentação e gostaria de agradecer os membros do grupo mudou muita gente aqui no grupo em relação ao que estava aqui mas agradeço principalmente a FAPESP nosso agência de fomento a CAPS o CNPq as universidades que a gente colabora e a USP e o Instituto de Física por todo o apoio que tem sido dado para a gente Obrigado Muito obrigado Adriano queria convidar os presentes quem quiser para abrir os microfones para a gente poder agradecer o Adriano aqui Obrigado Obrigado Seminário Então estamos abertos para perguntas quem quiser levantar a mão Luísa já levantou Luísa por favor Adriano Obrigada pela palestra Eu tenho uma dúvida sobre esses modelos que você mostrou dos canais iônicos se é possível por exemplo fazer modelagem de paramícia aquela que eles mostram como quando eles ativam os canais iônicos eles fazem aquela rotação que é de qualiatória porque eles têm diferentes partes de canais iônicos que estão ativos contra outros que não estão então eles fazem alguma força que faz a paramícia mudar de direção aí eu não sei se você sabe daquele Não na realidade eu não sabia disso dessa equilocação mas sim veja que esse modelo que a gente usou deixa eu voltar aqui para ele esse modelo que a gente usou né o que a gente o que a gente coloca nele deixa eu só ir para o local certo tá aqui veja que o que a gente coloca o que a gente fez esse modelo foi um trabalho de encontrar as energias de ligação de todos os os elementos daquela daquela proteína que mudam entre uma conformação e outra e aí a gente encontra qual a diferença energética entre um estado e outro tá só que por conta de que esses dados vem de artigos diferentes de pessoas diferentes de matérias diferentes a gente tem um leque muito grande de erro porque cada um dá uma margem de erro e a gente tem que somar esses erros e estudar então o que o que dá para fazer um problema como esse é fazer o mesmo tipo de análise o mesmo de minha análise ver o que é que muda energeticamente quando a proteína faz isso quando a proteína faz aquilo quando o canal abre quando o canal fecha e como tá tendo esse transporte feito isso você simplesmente coloca essas equações no modelo tipo Monte Carlo que é o caso que a gente trabalha e aí você vai ver a situação que é fisicamente possível e aí você vai começando a eliminar alguns casos que não acontece isso aqui não acontece aí você vai chegando a uma situação como essa então a gente parte de uma estrutura como essa que é por exemplo a energia do estado 1 porque tem esse leque aqui veja que vai de 4 para 11 KBT e isso aqui é porque você tem várias incertezas em relação a esse estado a mesma coisa a gente considerou 2 como sendo 0 o estado mais baixo e aí a gente tem esse aqui e aí por exemplo 3 é uma situação mais incerta então a gente colocou um leque maior e aí o nosso modelo vai testando essas posições e vendo o que vai bater com o resultado experimental então a gente coloca o modelo para rodar e aí vê isso aqui vai estar batendo ou não está batendo e aí a gente vai colocando até encontrar uma estrutura energética que satisfaz o equilíbrio termodinâmico quando você coloca uma concentração A e B de um lado para o outro aí a gente tem a energia disso aí feito isso a gente aplica pode aplicar para qualquer outra coisa porque agora a gente tem os valores energéticos que satisfazem a mecânica estatística não necessariamente a energia desse sistema é isso aqui isso aqui pode ter um shift para cima um shift para baixo pode ter um escalamento mas esses números aqui eles satisfazem e aí você começa a aplicar em outros problemas outros dados experimentais e aí vai batendo então você bateu esse aqui uma vez que bateu esse aqui os outros vão estar tudo batendo essa que é a beleza da coisa e aí você consegue responder perguntas que não estavam claras antes então por exemplo o que você falou é a mesma coisa você tem que é claro que se você quiser entrar em contato depois para a gente ter uma conversa melhor sobre o assunto e você explicar por favor meu e-mail é aalencar aalencar robousp.br não sei se dá para entender minha letra a gente entra em contato e conversa faz uma ligação talvez isso seja melhor por uma ligação e aí você explica o seu problema manda um artigo e a gente escute e pode tentar ver se o nosso modelo obviamente com algum tipo de adaptação sirva para o seu modelo para o seu problema e uma última dúvida eu vi que você não mencionou muito sobre o cérebro mas neurônios eles comunicam sempre com canais iônicos e esses também podem entrar na modelagem sim sim a transmissão a transmissão que acontece de pulso de potencial que acontece nos neurônios também é basicamente isso você tem simplesmente bomba de sódio e potássio fazendo a energia de ativação e são basicamente esses canais que estão atuando você tem um o outro e depois você tem os pulsos que vão se propagando e sim dá para ser usado no caso dos canais iônicos dos neurônios é uma aplicação ainda mais fácil porque não tem a parte mecânica o que você se referiu é uma parte mecânica no caso dos neurônios não é simplesmente uma aplicação direta Obrigada Temos mais um com a mão levantada mas antes eu só queria dizer que se alguém quiser fazer a pergunta pelo chat eu posso ler mas Gustavo então Oi Adriano muito obrigado realmente fascinante a sua palestra Temos muito Obrigado Eu fiquei com uma curiosidade sobre a relação que você fez entre esses tremores celulares e os os tremores da da terra é praticamente algo para liberar tensões Isso 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 E as estrelas fazem também a mesma coisa só que a tensão nas estrelas é uma tensão magnética mas ela faz a mesma coisa para liberar Eu queria saber eu queria saber se as leis de escalamento que você encontrou são exatamente as mesmas que a terra não não Essa é uma pergunta e a outra pergunta é se aquela relação entre o raio da terra e a crosta e a superfície celular e o centro da célula esse raio é importante essa relação ou é simplesmente uma coincidência É assim na realidade vamos primeiro para a primeira pergunta o escalonamento não é tão se for ver aqui essa inclinação no caso da no caso dos terremotos é em torno de 1 essa inclinação e no caso aqui é em torno de 0,5 só que isso depende de célula para célula então você tem por exemplo essa inclinação ela vai ser ela vai ser maior ou menor dependendo do tipo de célula então o escalonamento não é exato apesar de que para a lei de Ohmore é mais próximo do que acontece com o terremoto mas o que a gente é simplesmente uma analogia é dizer assim olha a terra acontece os terremotos você tem essas três leis empíricas e a gente encontrou três leis empíricas equivalentes no caso da célula então são equivalentes e mostra um pouco isso então não tem um número assim não bate os números inclusive essa foi um debate com o revisor né o revisor estava questionou um pouco sobre isso e a gente tem um parágrafo específico falando sobre no caso do nosso artigo sobre isso aí com relação ao segundo a segunda pergunta eu acho eu não sei se tem a ver ou não tá então esse aspecto foi uma coincidência que eu estava apresentando esse seminário e alguém mencionou isso né que olha só foi um debate e aí eu fui olhar e isso acontece em várias coisas por exemplo o raio o diâmetro de um avião em relação a a casca do avião então eu acho que isso é muito mais é é em relação a uma um equilíbrio né então esse esse essa crosta com essa espessura com as tensões existentes mantém aquela situação equilibrada na célula na terra e por exemplo na crosta de um avião o avião também é a mesma coisa é 1 sobre 500 aproximadamente a espessura da 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 lataria lataria de força do avião e o centro então várias outras coisas tem essa mesma relação então talvez um pouco de coincidência talvez ou não né essa isso está citado no seu paper essas não 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 a a essa relação de crosta não está não né tá depois eu vou eu vou mandar um mensagem se você pode disponibilizar as transparências porque eu quero ver como eu te falei nas estrelas também acontece a mesma coisa e eu quero ver se a gente pensa que muita atividade por exemplo do sol acontece bem pertinho da superfície legal em uma camadinha que é bem bem fina bem estreita também depois que eu vou fazer a conta se isso também tem um aspect rating putz legal isso aí um sobre 500 legal isso aí porque porque dá pra dá pra é interessante né é interessante porque a gente tem outros dados em relação a célula que pode também fazer uma uma associação em relação a isso né assim a quantidade de dados que a gente tem coletado é grande então assim ah de repente encontrou um fenômeno na estrela e diz ah isso aqui também tem na célula e passa a ser uma situação de curiosidade que ilustra bem um fenômeno como esse né muito legal muito obrigado Adriano então entra em contato sim que aí a gente conversa certo beleza eu gostaria de entrar na fila diga Celso pode falar o professor foi um uma satisfação muito grande vê-lo aqui com esse assunto e lamentavelmente eu perdi o seu seminário eu cheguei eu estou começando agora né e eu estou é profundamente interessado nos cérebros nos neurônios muito bem aí eu tenho duas perguntinhas uma é a questão de como é como dá uma como esclarecida na questão da coerência de longo alcance que é importante né você tem estruturas distantes que se comunicam no cérebro isso é fundamental para formar os circunstiturais estratosférico a outra é a seguinte tem uma questão fundamental não só para o cérebro a consciência etc mas para a própria vida que é auto-organização né auto-organização foi inicialmente trabalhada por Pirogini e Hacking e outros né eu gostaria de dizer então é o seguinte a questão da auto-organização que se coloca aí no caso nós temos que pensar em aglomerados de macromoléculas que vão constituir células essas vão constituir tecidos etc depois estruturas que tem poder de comando controle etc então nas suas andanças dá para visualizar como é que ocorre essa auto-organização que é uma questão geral importante né obrigado bom Celso obrigado pela pergunta veja que uma das eu acredito que uma das grandes dificuldades de sair do estudo de quando a gente sai de uma proteína para uma célula e de uma célula para um órgão e de um órgão para um corpo é justamente essa interface né como fazer essa interface de uma situação para outra né de uma escala de grandeza para a seguinte o que é que a gente sabe eu vou falar um pouco do citoesqueleto o citoesqueleto é uma estrutura que efetivamente se auto-organiza então assim você tem não existe um cérebro dizendo assim cresça para esse lado ou cresça para esse outro o que você existe é uma tensão então a célula tenta se equilibrar com uma certa tensão então se ela não tiver aquela tensão ela tende a se suicidar então ela vai ela vai ela vai crescer os polímeros de actina e vai quebrar as 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 fibras de actina no intuito de manter uma tensão ótima para ela a tensão que ela foi prescrita para para atingir o equilíbrio mas ela está em constante ela está em para fazer as estruturas dissipativas do Prigogine Oi para se constituir as estruturas dissipativas isso ele vai ele vai fazendo isso então e esse processo alguns colegas nossos já tentaram já explicaram usando criticalidade autoorganizada etc isso aí já foi utilizado para o caso da do crescimento da parte de tensão na célula dessas fibras de actina e miosina etc e eles vão fazendo sem nenhum tipo de controle inclusive você consegue por exemplo pegar fazer uma sopa de actina miosina e colocar esses elementos e eles vão se montar jogando a TP lá dentro eles vão se organizar é incrível isso tem estruturas que são equivalentes ao esqueleto celular que chegam a ter tensões então assim você consegue isso no caso do cérebro você tem modelos também de neurônios que vão também fazer essa parte das sinapses das ligações também utilizando um pouco disso aí bem interessante porque você tem acções longas que mandam mensagens isso você tem isso aí que vai viabilizar a coerência ele não alcança eu me imagino exatamente você tem por exemplo os neurônios que medem um metro e meio o neurônio que está lá na ponta do seu pé ele sai da ponta do seu pé começa na ponta do seu pé e vai até a espinha dorsal é um metro e meio uma célula com um metro e meio então aí chega o teu neocórter é exatamente a espinha corta exatamente ele vai até lá em cima e então tem um metro e meio dois metros dependendo da altura da pessoa e ele transmite a informação que sai de um lado para o outro e a informação é propagada com uma velocidade efetivamente rápida sei lá 300 400 metros por segundo ou mais isso é muito interessante porque é um negócio que eu chamo que a questão a natureza do ser humano pode ser toda colocada na questão do corpo então classicamente o pessoal das humanas não vê uma incompatibilidade não absolutamente o corpo ele tem desde a mecânica simples dos pés para caminhar assim como a complexidade neuronal do cérebro para pensar não é isso? exatamente então essa simplicidade mecânica dos pés não é só para caminhar não o cérebro pode mandar ordens e fazer a arte daí então isso aí quer dizer a questão das humanas e antigas humanas e antigas dos atos elas não são incompatíveis não não concordo absolutamente a questão está toda na natureza de complexidade exatamente então da física do muito pequeno a da física do muito grande essa física é ingênua comparada acontece que tem a física do muito complexo agora tudo bem você pode ter uma unção muito complexa tal de ser ser humano está ótimo eu vou eu vou tentar entrar em contato contigo fico muito satisfeito perfeito obrigado 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 Celso pessoal mais alguma pergunta? eu tenho uma pergunta de leigo se você não se importar óbvio que não essas são as melhores perguntas essas são as perguntas que derrubam o palestrante eu achei muito interessante o modelo lá para o transporte da lactose talvez as minhas perguntas vão mais para o campo da biologia você pode colocar para dar transparência? estou procurando aqui peraí então esses íons eles vão arrastando as moléculas de lactose para dentro não é? isso isso eles não arrastam outras coisas assim não? eles são seletivos em relação a molécula? são seletivos veja que essa proteína aqui essa proteína aqui de transporte opa peraí deixa eu colocar só o pointer essa proteína de transporte aqui ela vai ter uma espécie de uma chave ela vai ter se você for imaginar ela vai ter uma região dela uma superfície eletrostática que apenas a lactose encaixa nela porque a superfície a lactose vai ter também uma superfície eletrostática então você vai ver a superfície da lactose vai ter cargas positivas e negativas e vai ter uma superfície quase como isso aqui deixa eu mostrar aqui eu tenho até um quando eu falo do ATP quando eu falo do ATP onde é que eu estou falando aqui do ATP eu mostro um pouco dessa então isso aqui é do ATP não sei se vocês estão vendo aqui isso aqui é a parte positiva a parte mais negativa do ATP então isso aqui veja que vai ter uma superfície eletrostática que vai ter um encaixe não no caso do ATP mas se você pegar a molécula de lactose ele vai ter essa mesma superfície e aí na proteína ele vai ter uma superfície inversa que vai fazer com que atraia a lactose e encaixe naquele ponto no momento que ele faz o encaixe você muda a estrutura elétrica da da proteína e aí a proteína como se fosse uma ratoeira muda de configuração e aí captura aquela lactose porque ela é feita justamente imagina que ela tem essa superfície eletrostática a proteína receptora e ela tem ela é negativa aqui porque ela tem uma positiva aqui ela tem toda interação aqui na hora que encaixa aqui que o positivo se encaixa com o negativo da outra neutraliza essa carga que muda a configuração energética interna de toda a proteína e faz com que a proteína mude de uma configuração A para uma configuração B e aquela lactose seja capturada e aí novamente aí você vem agora você abre espaço para entrar os íons que os prótons que vão estar entrando ali e vão estar fornecendo energia de forma porque ele se liga e aí fornece energia é carga que está sendo adicionada e aí entra uma entra duas entra três e aí fornece energia que ele muda de configuração e aí vai indo até ela ser liberada pelo outro lado porque aí a proteína vai mudando de configuração até que ela fecha de um lado e abre do outro é um processo pode falar eu fico muito impressionado como é que a gente pode ser vivo com um sistema tão complexo assim funcionando e na realidade e na realidade tem um negócio interessante que é que é assim o nosso corpo é curiosidade agora algum aluno eu dou uma disciplina chamada física do corpo humano então parte dessa introdução aqui eu trouxe da minha disciplina de física do corpo humano que eu disse quando a Carol falou para eu fazer uma introdução básica aberta para todo mundo deixa eu colocar isso aqui porque as pessoas têm uma ideia do que está acontecendo no nosso corpo e uma das perguntas que os alunos meus fazem é assim por que que não tem um motor específico para trazer a lactose para dentro e você tem que ter essas coisas é porque para o nosso corpo é muito mais fácil investir em uma bomba única então nosso corpo tem essas bombas de sódio, potássio etc de íons e é isso que ela faz então essas bombas usam ATP para bombear íons e aí depois ela cria essas proteínas que usa esse gradiente iônico para fazer o transporte específico então o transporte o transportador ativo que é efetivamente os canais as bombas de sódio potássio por exemplo são ativos e aí o nosso corpo está cheio disso aí então o nosso corpo cria o gradiente para ter esse gradiente então de um lado da célula você tem um gradiente de sódio do outro lado você tem um gradiente de potássio então esses gradientes são formados entre os dois lados inclusive você tem bomba de sódio e potássio que passa uma quantidade de potássio para um lado uma quantidade de sódio para o outro e aí mantém esse gradiente formado e aí você vai ter proteínas menos complexas do que um motor celular que simplesmente usa esse gradiente para passar de um lado para o outro as outras coisas contra o gradiente contra quer dizer macromoléculas como a lactose a glicose etc passam utilizando esse gradiente é muito mais econômico do ponto de vista entrópico para o nosso corpo produzir apenas alguns poucos motores e usar esses motores para tudo e aí você constrói proteínas como essa da permease que eu escrevi ela é simplesmente uma proteína que pega uma coisa é muito menos complexo do que um motor do que um motor de uma bomba que usa efetivamente a energia do ATP para bombear um circuito se for mostrar aqui é uma proteína que parece uma turbina de uma hidroelétrica efetivamente é você pegar a bomba de sódio e potássio parece uma turbina de uma hidroelétrica ele efetivamente vai estar rodando tem uma explosão aqui do ATP e aí ele bombeia é uma turbina e você consegue inclusive ver o torque dessa turbina etc tal então e aí essa estrutura é super complexa e aí a gente tem no nosso DNA a receita de fazer algumas poucos dessas estruturas mega complexas as outras são mais simples é uma proteína mais simples mais fácil de fabricar então nosso corpo gasta o gasto entrópico energético que a gente usa para fabricar essas proteínas de transporte simporte que é o antiporte são gastos muito inferiores ao das bombas então nosso corpo cria essas bombas e depois uma série de transportadores desse estilo que simplesmente usam esse gradiente como fonte de energia e é mais fácil do que ter isso aí não sei se eu respondi respondeu muito bem muito obrigado Adriano muito bom seu seminário legal não estou vendo mais ninguém com a mão levantada então acho que podemos encerrar por aqui Adriano muito obrigado pelo excelente seminário espero que quem sabe daqui a alguns anos a gente possa te receber presencialmente lá para um outro seminário será um prazer ou encontrar com algum de vocês em uma conferência ou simplesmente uma visita qualquer que vocês queiram fazer aqui ou eu esteja aí será um prazer recebê-los se alguém for aqui aparecer por aqui por São Paulo na USP será um prazer recebê-los aqui no Instituto de Física aqui não né lá no Instituto de Física que eu estou em casa obrigado Adriano então bom dia para todos e todas obrigado pelo convite e foi um prazer abraço tchau